Obrigado, professor Alex. Agora passamos a palavra para Felipe Fredo Browning, você é meio lá? Browning? Browning. Browning. Bacharel em Educação Física pela URGS, especialista em Educação e Saúde Mental Coletiva pela URGS também, que apresentará o seminário Vivências e Estados na realidade do SUS como potencializador da formação. Então, boa noite, gente. Peço licença de botar essa cadeira aqui porque meu corpo está cansado também de dois dias de trabalho com o corpo. E até para me segurar, que Deus nasce um aqui com o PowerPoint manual. Então, foi quando me foi encomendada essa fala sobre a questão do DPSUS, de ter esse estágio na realidade do SUS. Então, eu pensei, assim, de partir do ponto onde eu entro, assim, não vou fazer uma história, assim, das vivências, até que essa propriação não estava perto de não ver quais foram essa construção, nesses anos 2000. mas, então, não sei também se os italianos conhecem o que eu conversou, assim, então... Então, tá. Então, tá. Só um ponto vencido. Bom, então, como é que vai ter essa história, assim, né? Eu vou contar para vocês, assim, que é o nome de 2011, né? Eu era graduando do final do curso de bacharelado de Educação Física, né? Da URIGS, e... E, bom, né? Bom, tipo, momento de mudanças curriculares, assim, né? Até que eu puxava esse professor Alex, né? E... Muita essa necessidade de discutir sobre a exceção da Educação Física no SUS, né? A necessidade de rever a nossa concepção de saúde, né? Enquanto duplo, né? E... Então, foi quando eu também fiz meu DSC, esse tema, né? Então, foi quando surgiu a... O convite para a participada do Versus Rio de Janeiro, né? Justão em saúde. O projeto estava, assim, retomado, assim, né? Uma parceria entre a URIGS, a Fundação Osvaldo Cruz e a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E, bom, também não conhecia muito bem o que... O que que era o Versus, né? Então... De participar, assim, né? Ahn... Então, assim, tem três pontos, assim, sobre esse tipo de vivência que eu comecei, né? Falar com vocês, assim, né? Pra gente pensar que tem a ver com o nosso núcleo, né? Tem a ver com o campo e tem a ver com a questão do protagonismo, né? Estudativo, né? Bom, primeiro ponto, assim, né? Questão mais... Referente ao núcleo, né? Ahn... Uma experiência que me marcou muito foi ter conhecido as Academias Cairocas, né? No Rio de Janeiro, né? Que... Enfim, né? Uma ideia parecida das Academias da Saúde, enfim, né? Ahn... Uma discussão, assim, né? De... Quem sabe... Instituição de Saúde, né? Educação Física, né? Mas foi uma oportunidade, assim, de... De ver isso acontecendo na prática, assim, que até então... Pela graduação não era possível, né? Porque a graduação, como falavam sobre SUS, né? Só uma cadeira elitiva, né? Então, como se vê na prática também, né? Educador Física no SUS, né? E... E... Foi um momento, assim, de... De ver, assim, ó... Como... Como um espaço, assim, de encontro aqui. Professor, né? O usuário do sistema, né? E... Na comunidade, né? A partir da ideia de prática corporal, podia ser um espaço de promoção de vínculo, né? De escudo. E de cuidado, né? A partir das práticas corporais, né? E não meramente um local de prescrição, né? De exercício, né? Ahn... Que é uma questão, né? Acho que... Então, pro nosso núcleo, se a gente pensar, né? Algumas questões que até hoje me suscitam, assim, né? Noite de Sassô de Segra. Ahn... O que que a gente deixa de olhar quando os procons apenas prescrever exercícios físicos, né? Visão mudanças fisiológicas no organismo, né? Tipo... Essa coisa... O que que a gente não vê, né? Ahn... Como a gente também introduzir práticas corporais no SUS que promovam a produção de cuidado, vínculo, escuta e afirmação da vida, né? E... Que fuja desse olhar de prescritivo, assim, que é sempre uma coisa que... Que tá presente no nosso histórico, assim, uma coisa, né? Que tá... Tá no nome dito, assim, né? E quando a gente vê, a gente tá no lugar de prescritor, muitas vezes, né? E... Como a gente produz, então, novos discursos, né? Sobre saúde, sobre cor, sobre a vida, pra além do discurso do teu médico, né? Que é até mesmo um espaço como a Academia da Saúde, no Academia, que ele se reinventa, né? E... Como a gente promove práticas, então, que também transforma as fronteiras do setor saúde, né? Agora também tem essa percepção do nosso núcleo com outros setores, né? E com a questão do sentido comunitário, né? Do social, da prática, né? E... Pô, eu uso isso pra falar, então, com o primeiro ponto, assim, sobre a potência, então, né? Acho que do Versus pra formação, né? Que é a possibilidade de criar um novo olhar, né? Desse encontro, né? Desse interseção entre o núcleo e o campo, né? Da saúde coletiva, né? E... O segundo ponto, então, né? É bem, então, quando... A imensa que eu participei, quando eu fui passar uma noite no plantão noturno de um CAPES-3 da Rocinha, né? Onde lá foi uma imensa muito interessante, que... Tava em festa de ter ocupação das unidades pacificadoras, né? E tava no clima muito tenso, e aí lá eu conheci o segurança do serviço que... Era morador da Rocinha, né? E aí que eu fui ver ele, ele participava do cuidado, né? Dessas pessoas, né? Ele... Ontem ao usuário, assim, que... Tinha toda uma relação de discutir com ele alguma, mas aí... O uso que faz esse cigarro, né? A questão do cigarro, do... Que é pouco de fazer a redução de danos, né? E... E que também ia falar do cuidado, assim, né? Então, certo ponto, ele me fala uma frase que marcou, assim, naquela vivência... Eu sou contratado pra cuidar do patrimônio, mas o maior patrimônio é aqui do ano, por isso que eu também ajudo a cuidar deles, né? Então, eu... Foi um encontro impositado, assim, eu vou pro serviço, pra um lugar que eu não conhecia, e... Encontro alguém, assim, que a princípio não é trabalhador da saúde, mas que, enfim, me promove, me produz assim uma discussão que tem a ver com a redução de danos, com integralidade, com o cuidado, com o movimento comunitário, né? E... Então, faz com que os conceitos se passem a fazer sentido, né? Numa... Na prática, no encontro, né? Produzem uma implicação, né? Um desejo de construir também esse sistema a partir da imersão, né? Então, acho que o segundo ponto é ver, o que eu queria falar é... Acho que o versus uma potência de... Aprendizagem pela imersão, né? Que possibilita... A implicação com o campo, né? E essa é uma questão, então, que me leva no terceiro ponto, assim... Como assinar a imersão como possibilidade de produção de implicação, né? E aí, o terceiro ponto... É... Que eu falso sobre o protagonismo, né? O que a gente pode pensar sobre o protagonismo, né? Estudantil, né? Que a gente fala que... Como uma grande potência da versus, né? E o que o versus tem a ver com isso, né? Então... Não é novidade, então... Que a gente possa potencializar uma formação que não seja... Seja meramente técnico-procedimental, né? Que seja também uma formação política do estudante futuro trabalhador, né? Formação política como um percurso de ensino-aprendizagem Que o estudante se sinta protagonista, né? De seu processo educativo, né? Protagonista de sua formação e de mudanças em si e seu entorno, né? Que não mero quadrubante. Então, como a gente supera, né? Essa cultura do quadrativismo, né? Política e educacional, né? Não se colocar junto, né? Com o corpo também, né? Nesse processo, né? Como superar a cultura do... Alguém ensina a técnica e você aprende, né? Como é que o Versus pode ajudar a romper com isso e criar uma nova cultura, né? Acho que uma singularidade importante do... Uma evidência que tem o Versus é que a proposta de diversão, Acho que isso é uma questão central, né? Se escreve um novo paradigma de produção de conhecimento, né? Não se trata de uma aula, de transmissão de conteúdo, né? É uma bota de conversa pelo conceito, né? Uma prática em abstração, né? Não é uma... Também não é só uma visita, um serviço pra se constatar se os conceitos, né? Funcionam ou não funcionam, né? Acho que o trunfo principal é a ideia de diversão, né? Existe uma produção de conhecimento que transborda o pensamento, né? E aí... Que é o tipo de vivência que traz o corpo, né? A gente obriga a tratar de corpo inteiro, né? É... A produção de conhecimento pela pele, né? Pelo tá, pelo cheiro, pelo olhar... Pelo encontro por diferente, né? Com impositado, inesperado... E que assim vai se citando questionamentos, né? Estranhamentos... Reflexão, né? Desacomodos, dúvidas... Alegria, descoberta... E às vezes até a dor de barriga, né? Então é a possibilidade de produzir saberes, Esses conhecimentos... A partir da sensação, do sentimento e do sintoma, né? Então... Acho que um pouco assim como uma... Acho que pensar uma base epistemológica, assim... Pra falar de protagonismo, né? Algo que nos traz o corpo inteiro, né? Ah... E aí tem uma outra questão também, assim, né, Cleio? Que a partir daquela vivência, assim, né? Que eu pensei muito, né? Que eu trago hoje pra vocês que... Que bom, mas também... Será que é só o versus? Então possibilita, né? Esse tipo de vivência, se é uma imersão... Que gera protagonismo, né? Que te colocaram, né? Então acho que... Também é importante repetir que... Que não, é que... Que tem... Os movimentos estudantis já tem anos acumulados, né? Desse tipo de... Desse tipo de... De vivência, né? Dos seres acadêmicos, diretórios, né? O que é coletivo organizado nesse... Estudatil? De qualquer espaço de encontro, né? De produção de crítica, né? Sobre um entorno social... De reflexão... Sobre a produção do conhecimento, né? De crítica à formação... Sobre a implicação, né? E que alguma vez, assim, já... Já transitou, certo? Algum tipo de... De movimento que tem estudantil social, sabe? Que também se trata de uma imersão, né? Que a gente vive aquilo 24 horas do dia, né? Rir, chora... Reflete, escute, bate boca, né? Rir, chora... Chora de novo, rir de novo... Se apaixona... É uma imersão que possibilita, acho que... Protagoniza-se, né? Então, pra... Pra concluir, então... Então, acho que... Pensando, então, que... Se a gente quer um versus, né? Que... Com o sentido de promover uma formação protagonista, né? Acho que a gente tem que... Pensar... Essa construção em diálogo, né? Como um diálogo entre... Docentes, né? De gestão... Trabalhadores e movimento estudantil, né? Que já tem essa boa experiência acumulada, né? Que eu acho que se o Mersus for, normalmente, É um programa ofertado pelo Ministério, né? Com o... Incluído de reventar a formação... Ou se for só um projeto desenvolvido, né? Por um público de professores, Com a intenção de focar a formação do curso, né? Para o SUS, né? Ou antes os alunos, né? Participarem... De uma forma assim como... Estudantes e pesquisadores, Daqui a Mocam verificar esses conceitos... Formulados com o seu ou não, né? Então, ele não vai ter nada de diferente do que uma disciplina da graduação já faz, né? Vai ser mais um projeto de extensão complementar a cada olhar dos disciplinas, né? Acho que o... O imprescindível... O que a gente tá pensando, assim, Como... Conversos como... Potencialidade para a formação, né? É essa articulação com os movimentos estudantis, assim, né? No sentido de eu ter um debate... Sobre a produção de protagonismo e implicação com a construção do sistema, né? E isso é um desafio, assim, né? Não só para os gestores, né? Trabalhadores... Acho que se colocar em diálogo com o movimento estudantil, né? É um desafio, acho, para o movimento estudantil também. Se colocar nesse diálogo, né? Nessa articulação... Porque sabe que... Muitas vezes isso... Pra quem tá no movimento pode só como convite a computação, né? De... Ah, querendo? Vamos fazer algo junto pra... Né? É uma computação que... A gente luta, né? Vamos... Vamos estar trabalhando junto com o Estado, como assim, né? E... E por isso quando você consegue essa articulação, ela é marcada acho que por séries, Embajos e disputas, assim, né? Que é um pouco a história do... De princípio do governo SUS, é que foi o movimento que... Acho que nasceu nesse encontro, assim, né? Que... Uma gestão favorável, assim, né? A construção do SUS... E... Um diálogo com o movimento estudantil, né? Então... Pra finalizar, eu acho que... Acho que toda a vivência que for construída tem que ser... Tem que ser retomado esse diálogo, assim, né? E ser significado, né? Não ser um... Promoção de algo, assim, de só um setor, né? Só... É uma vivência dos... Afetado pelo... Pela gestão, enfim, pelo... Pela universidade, assim, mas é... E ser uma articulação sempre, né? E de algo entre... Os movimentos estudantis, né? Já que a própria criação desse programa, né? Foi... Foi uma... Uma criação, né? Foi para ele nesse encontro, né? Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.